Fala negada, beleza? Mais um site aí de skin grátis no CSGO. O site que eu trago hoje é o CSGO Best. Vou deixar o site no link, vou deixar o site na descrição do vídeo. Quando você entrar, você já cai aqui nessa página aqui. Você faz o seu login com a conta da Steam. Eu coloquei pra traduzir. Aí você vem aqui, créditos gratuitos. Se você colocar o código BRAGILGAMES aqui, você já ganha milzinho aqui pra você começar a fazer aposta no site, beleza? Site básico. Não tem muito o que ensinar aqui. Site de aposta. Se você apostar no preto, cair no preto, você ganha duas vezes o valor que você apostou. Se cair no vermelho, você ganha duas vezes o valor que você apostou. Se você apostar no vermelho. E o verde, 14 vezes o valor que você apostou. Então, pra começar, eu vou apostar 250 aqui no preto. Vamos ver se vai dar o preto. Acho que não deu. Não sei por quê. Tentei apostar no preto aqui e não consegui esperar a próxima. Ainda bem, porque eu ia perder. Quem apostou aqui no verde, acabou de ganhar 14 vezes o valor que apostou. Se eu apostasse, eu ia perder. Eu não sei por quê. Agora eu coloquei aqui 500 e foi. Então, vamos ver. Apostei no preto. Vou esperar esse tempo aqui que ele vai de contar. Se cair no preto, a gente vai ganhar mil. Uma dica interessante é você apostar onde tem mais gente apostando. Significa que a chance de cair é maior. Eu apostei aqui e não sei por quê. Vamos lá, vai rodar. Se cair no preto, eu ganho. E cair no vermelho. Perdi aqui, que é então. Vou apostar de novo, mas eu vou esperar o pessoal fazer essa aposta. E o que tiver mais, eu vou. Mas quase cai no preto aqui. Vou botar aqui de novo. Vou botar aqui de novo. Vamos lá. Cai no preto, cai no preto, cai no preto. Aí, ganhei. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar ver que o pessoal vai apostar aqui e também apostar no preto também. O pessoal está apostando no vermelho. Eu acho que vai dar preto, mas eu vou apostar no vermelho também. Muita gente apostou no vermelho. Nossa, vai cair preto. Deve ter apostado no preto mesmo. Aqui, depois que você juntar uma quantidade bacana, você vem aqui em Deposite, Barra, Withdrawal. Aqui tem umas skins que você já pode tirar os pontos. Aqui, ó. Tem coisa muito cara aqui de 12 mil pontos, mas eu vi coisa bem barata também. Com poucos pontos já dá pra tirar. Aqui. Ela tá comendo pontos. 100 pontos aqui, ó. É isso aí. Aí, depois você pega uns créditos aí, aposta lá, tira uns, tira uns, umas skins aqui, ó. Vai ter umas skins mais baratas aqui. Dependendo da quantidade que você tiver de crédito. Olha lá. Beleza? Falou. E aí E aí E aí